A TVzine mergulha no universo de pessoas que decidiram ficar de bem com a vida através de mudanças no seu cotidiano. E a primeira história você vai conferir agora, depois da vinheta. Eu sou Osleunir Fernandes, tenho 32 anos, sou atleta de corrida, especificamente de trail, eu adoro correr no mato. Eu era outro atleta, eu tive uma experiência com droga por 13 anos. Foi um caminho como muitos outros começaram. Primeiro você beber, álcool, maconha. E aos 16 eu saí de casa, 16 para 17 eu fui para São Paulo sozinho. E nessa vida de não ter limites, inclusive já fora da família, eu tive uma experiência com crack e foi 7 anos. Eu sou cabeleireiro e em São Paulo eu tive uma carreira muito bonita e boa com cabelo. Mas ao mesmo tempo eu estava paralelo com a droga até o ponto que eu consegui dar conta. Mas com crack não tem vez. Se você não sair, ele te mata. E chegou um ponto que eu fui um avião sem motor descendo. Estava fazendo uma experiência de estar seis meses na rua. Eu tinha perdido tudo, morava entre barraco de favela, dormia na rua. Minha família me buscou em São Paulo. Tentaram me tirar duas vezes. Na primeira não conseguiram, fiquei usando droga. E nessa segunda vez que eles me trouxeram, eu passei a noite inteira usando droga. Aí quando foi de manhã eles falaram, vamos embora. Eu falei, não, eu preciso usar mais droga. Aí a minha irmã falou, não, a gente vai usando na viagem. Eu falei, beleza. Eu vim de São Paulo até Juiz de Fora com a família dentro do carro. Eu vim fumando crack de lá até aqui. Com 54 quilos, com as mãos todas estouradas, sabe assim. Horrível, horrível. Uma aparência horrível. E daí eu tentei ficar dois meses tranquilo. Armei um trabalho bom de novo, me estruturei. Mas eu não tinha dentro algo que suportasse toda essa mudança. E esse estalo veio quando eu vi que tinha uma família que me amava muito. Aí eu fiquei sabendo de um lugar, chama Fazenda da Esperança, que é uma obra social sem fins lucrativos, que nasceu na igreja católica. Foi a melhor escolha da minha vida. Era uma época que não tinha nem WhatsApp ainda. A gente não podia usar telefone. E a minha irmã do meio... Ela... Ela mandava carta falando que estava correndo fora e tal. Aí eu queria viver aquilo. Eu comecei a correr. Eu corria descalço de 400 metros. Estava 200 pra lá, 200 pra cá. Aí eu fazia isso 10 vezes todo dia. E na carta eu falava pra ela que eu estava correndo e tal. E ela não acreditava no tempo que eu fazia. Ela achou que eu estava ficando meio louco. Aí quando eu saí, eu fiz uma primeira corrida de rua e... O pessoal ficou louco. E eu fiz um tempo super bom. Essas pessoas que sofrem de toxicomania têm dificuldade de investimento. São sujeitos empobrecidos. E que às vezes o laço social, o esporte, o trabalho... Podem promover uma saída pra ele. E poder começar a fazer novos investimentos. O esporte, ele além de promover essa melhora na sináptica neurológica... Também possibilita o sujeito poder vivenciar vários afetos. Como, por exemplo, frustração... Conquista, relacionamento entre as pessoas, trabalhar em equipe... Quando eu fiz a primeira prova, que eu larguei e cheguei... Eu tive a sensação de que eu podia completar qualquer coisa na minha vida. Mas o melhor resultado veio o ano passado, quando eu comecei a me dedicar às corridas maiores. Foi 42 quilômetros em Búzios. Eu fiquei quarto no ranking geral da prova. Todo dia eu escolho viver saúde, viver saudável. E hoje eu tô de bem com a vida.